Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Honestamente o vídeo de hoje eu não acredito que ainda não tinha trazido aqui ao canal. Eu no outro dia estava a ver os vídeos que já tinha feito aqui para o canal e apercebi-me que eu nunca tinha feito um vídeo em que vos mostro como é que eu estico o meu cabelo e honestamente é uma das coisas que eu mais faço e uma das coisas que eu mais demorei a aprender exatamente o que é que resulta comigo, quais os melhores produtos, qual o melhor processo. Portanto, eu hoje venho aqui partilhar todas as dicas com vocês e vou-vos mostrar como é que vocês podem passar deste cabelo assim, super volumoso e encaracolado para um cabelo lisinho. Portanto, se vocês querem saber todas as minhas dicas para terem um liso perfeito, continuem a assistir. Portanto, se há coisa que fez a diferença na minha rotina de esticar o cabelo foi a prancha que eu utilizo. Eu já tenho esta prancha que é a SteamPod no L'Oreal há uns 7 anos. Eu tenho esta prancha para ir desde que estou no 11º ou 12º ano. Entretanto, onde é que o 12º ano já vai? Já estou a acabar o meu mestrado, portanto vocês podem perceber há quantos anos é que eu tenho esta chapinha. e foi ela que realmente me salvou o cabelo porque eu esticava muito o cabelo e ele ficava sempre super danificado. Tipo, de 3 em 3 meses eu ficava com o cabelo que tinha que cortar imenso. E desde que eu comecei a utilizar esta chapinha, como isto é uma chapinha a vapor, portanto ela tem esta parte da caleleira e depois ela aqui na chapinha em si, ela tem aqui umas aberturas em que sai o vapor e então ela não danifica tanto o cabelo quando vocês o esticam. E depois, para além disso, ela tem também aqui um pentezinho que se incorpora aqui na chapinha, fica assim, que acaba por pentear o cabelo ao mesmo tempo que vocês o esticam. Por isso é que vocês também conseguem um liso super perfeito e certinho. Sem dúvida que é um investimento porque esta chapinha é super cara. Ela neste momento ainda está mais cara do que na altura em que eu a recebi. porque eu recebi esta chapinha como uma prenda de Natal. Eu queria imenso e imenso esta chapinha e eu lembro-me ter pedido para a prenda de Natal e acabei por receber porque ela era sem dúvida cara demais para eu a comprar na altura e acabei por receber de prenda de Natal e foi tipo das melhores prendas de Natal de sempre porque realmente é algo que eu utilizo há anos e ela continua super incrível e a dar tudo. e portanto eu vou mostrar-vos como utilizo e então vou começar finalmente a esticar o cabelo. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é encher o depósito. Isto tem aqui a referência do máximo, portanto não convém vocês colocarem mais do que isso. Eu normalmente de manhã, no meu tocador, tenho sempre uma garrafinha com água porque de vez em quando o depósito desvazia, não é? E portanto tenho sempre assim uma garrafinha para ir enchendo esta parte do depósito. E depois vocês encaixam este depósito aqui. Fica assim. Depois basicamente é só ligar a chapinha aqui. E depois vocês vão ver que vai ficar aqui um número a piscar. Eu normalmente coloco nos 200 graus ou 190. Normalmente coloco 200 ou 190 e só quando esta luz para de piscar, ou seja, quando o número para de piscar é que a placa está pronta para começar a ser utilizada. E portanto, enquanto a placa aquece, o que eu normalmente faço é eu aplico o meu protetor de calor. E portanto vocês têm imensos protetores de calor diferentes, têm creme, como é o que eu vou utilizar hoje. Depois têm spray, têm imensas variedades de cremes, protetores de calor diferentes. Eu hoje vou utilizar este aqui da Frutis, que ele é o liso e suave 10 em 1. Portanto, ele tem proteção térmica até 230 graus Celsius. É anti-volume e anti-freeze, anti-umidade. Hidrata, suaviza, dá brilho, repara. Anti-quebra, anti-pontas espigadas e não pesa no cabelo. Portanto, eu vou aplicar só assim um bocadinho e vou espalhar pelo cabelo. Também gosto imenso de utilizar protetores de calor em spray. Portanto, normalmente depende. Às vezes utilizem creme, outras vezes utilizem spray. O importante mesmo é vocês utilizarem sempre, mas sempre, algo para proteger o vosso cabelo. A sério, mesmo que a placa seja muito boa, mesmo com a Steam Pod, que é uma placa incrível, convém vocês utilizarem sempre, mas sempre, um protetor de calor. Agora, o que eu vou fazer é dividir o cabelo em secções. E isto é extremamente importante porque vocês querem esticar mexinhas de cabelo de cada vez. Portanto, normalmente começo pela parte de baixo do cabelo e só depois é que venho aqui esta parte de cima. E, portanto, vou separar esta parte de cima do cabelo com uma molinha. E agora, também super importante, se vocês têm o cabelo aos caracóis, é muito fácil o vosso cabelo ficar emaranhado. Principalmente se vocês tiverem o cabelo como eu, que ele é aos caracóis e ainda por cima é fininho. Portanto, convém sempre vocês passarem uma escova, que é para desembaraçar o cabelo. Neste caso, eu estou a utilizar esta thumbnail teaser. E agora sim, como podem ver, o número já parou de pescar, portanto, a placa já está pronta para ser utilizada. E agora, o que eu faço é, para não estar a utilizar mil molas, porque eu gosto de esticar assim o cabelo rápido, o que eu faço é, depois, divido o cabelo de baixo, assim. Outra coisa também muito importante é vocês colocarem bem a chapa na raiz, porque se vocês têm o cabelo encaracolado, normalmente a vossa raiz é, assim, um bocadinho temperamental. Então, coloquem bem a chapinha na raiz. Estão a ver já a diferença? Este lá está super lisinho. E este, está assim. Pois, o que eu normalmente faço é, eu pego assim, neste pedacinho de cabelo. Como eu estico o cabelo para a frente, mesmo não estando a gravar, eu normalmente também faço isto assim, então, há aqui umas partes de trás que às vezes ficam meio onduladas e a raiz fica não 100% lisinha. Então, o que eu faço é, eu pego assim num bocadinho de cabelo e vou tentar mostrar, porque eu normalmente não consigo ver-me a fazer isto. Portanto, pego assim neste cabelo que fica aqui atrás, coloco a chapinha bem renta à raiz e faço isto. Depois vejo se está direitinho ou não. Pronto, espero que esteja, porque se não estiveram, vocês vão ver que não estava e eu estava a dizer que estava. Portanto, espero honestamente que esteja direitinho. Deixem-me lá embaixo a vossa avaliação. E, portanto, agora, venho aqui buscar um bocadinho de cabelo de cima. Ainda não vou tirar todo, todo, todo. Que esta parte da frente eu deixo sempre para o último. E, então, vou prender esta parte de cima. A mesma lógica de ao bocado. Coloco um bocadinho para a frente. Quando eu vejo que há, assim, um pedacinho de cabelo mais rebelde, eu sepago dos outros. Fica de castigo. E venho aqui com mais cuidado à raiz para que ele fique bem esticado. Fica de castigo. Fica de castigo. Fica de castigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora, o último passo que eu faço sempre é usar um bocadinho de óleo e o que resulta comigo realmente é o óleo, porque eu já experimentei utilizar laca no cabelo depois de esticar e zero, não resulta, deixa-me o cabelo frisado e portanto o que resulta melhor é finalizar com óleo. Vou utilizar um bocadinho deste óleo extraordinário da Elvive e eu coloco somente no comprimento do cabelo, só nas pontinhas, não puxo muito para cima. E assim ajuda a hidratar o cabelo, a nutrir e eu noto que também previne um bocadinho que ele friso. E portanto foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. É assim que eu consigo ficar com este cabelo liso, portanto é este o processo que eu faço. Eu nunca demoro mais do que 10 minutos a fazer todo este processo, portanto é realmente um processo simples e eu acho que consegui passar-vos pelo menos todas as dicas que eu acho que resultam melhor comigo e portanto eu espero que também vos ajude a vocês. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!